É o marido dela, né? É o Eduardo. E aí, Eduardo? Como é que você tá, cara? É o topo dela. Que massa, mano. Tomei um fluxo. Tô tentando explorando os cabelos compridos. E acabou ganhando uma barba. Um barbudo igual eu. Fala, mano, que isso? Eu tô tendo a ver se anunciar bastante aí. E aparecer eu aí. Mas ela tá chegando. Tá tentando colocar o menino no berço ali. Quem sabe ele acalma um pouco ali. E ela participa também. Que a ideia era mais ela estar participando, né? Que ela que é a mentora do negócio, né? Nós dois. Mas ela que toca o negócio, né? Legal. Eu vou tentar. E é vida real, né, cara? É vida real, né? Pois é. Combinamos a live. E é isso aí, né? Quem tem filho, criança e tal. Tem que se virar. Não tem jeito, né? É desse jeito. Eu vou tentar dar o suporte pra ela aqui. Daqui a pouco ela aparece. Vai bater um papo contigo também. Fechado, meu irmão. Vamos nessa. É isso aí. Muito demais. Oi, Eduardo. Como é que é o nome da marca de vocês, cara? Diamante Azul Acessórios. Diamante Azul Acessórios. Maravilha. E, Eduardo, vamos lá, cara. Eu gosto sempre de começar a live. Fazendo um agradecimento, né? Pra você e pra Pamela, né? Que toparam vir pra live. Eu sempre falo isso e sempre vou repetir que o sucesso, o resultado, ele deixa pistas, né? E, normalmente, as pessoas que têm resultados, que estão se movendo, se movimentando, elas têm esse senso de compartilhamento, né? De vir tirar um tempinho, meia hora, quarenta minutos, pra contar um pouquinho da história. A gente sabe que é desafiador, né? Algumas pessoas têm até dor de barriga antes de virem pra live e eu já fiz isso também. Mas é bacana demais, né? Então, obrigado por tirar esse tempo, né? Ainda com o filho de vocês aí, né? Vocês tendo que ajeitar, ajustar as coisas aí. Então, obrigado pela participação. Tenho certeza que a história de vocês aí vai inspirar muita gente. Fechado, cara? E vamos lá. Pode começar aí, né? Se apresentando, contando quem é o Eduardo, como que vocês me conheceram, como que vocês começaram no ramo. E aí a gente vai fazendo um bate-papo bem tranquilo aí. Vamos lá. Obrigado aí pelo convite, Gustavo, que tá participando aí da live com vocês, com o resto da turma aí. Uma boa noite a todos, né? E eu sou o Eduardo, como você já falou aí. Venho de uma família normal, família simples, batalhadora. Minha esposa também, família simples, batalhadora. Sempre trabalhamos aí desde cedo, né? Desde novo. Eu trabalho no ramo do agronegócio faz aproximadamente 20 anos. E a minha esposa, ela também trabalhava na área do comércio. Trabalha na área do comércio, né? Desde cedo, trabalhando, né? A gente tinha a ideia de montar alguma coisa. E nós nos conhecemos na faculdade, na verdade, né? Voltando um pouquinho aí. Nos conhecemos na faculdade, começamos a namorar, ficamos noivos e nos casamos. Aí começamos a ter uma vida a dois. E a vida a dois, compartilhar mais informações, trocando ideia. E o objetivo nosso era sempre abrir um comércio, abrir uma empresa, abrir qualquer coisa. Trabalhar para a gente. Só que não dava tempo, né? Como a gente trabalhava para os outros, o tempo nosso era corrido. Não dava para pensar muito na gente. Aí se formamos, ela continuou trabalhando, eu trabalhando. E ela foi fazer a pós-graduação. Se formamos em administração e ela fez uma pós em marketing digital. Ai, que massa. É, então. Ela conhece bastante dessa parte aí. Está bem antenada. E a ideia nossa era, a princípio, como ela estava se formando na pós-graduação, se graduando, era abrir uma empresa voltada para esse segmento, o marketing digital. E no percurso aí, né? Da vida, no TCC dela, a gente mudou a trajetória do negócio e veio a ideia de montar uma loja de acessórios. Por isso que a empresa nossa hoje chama Diamante e Azul Acessórios. Porque a princípio era para vender bolsas, óculos, carteira, semi-joias, enfim, um mix de produtos. Fez o TCC, acabou a faculdade, foi aprovado, beleza, bacana. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar em prática a ideia. Já foi aprovado no TCC, então é viável o negócio. Que legal, cara. Que massa. Ela fez um TCC do próprio negócio. Que da hora. O próprio negócio. Sabe que quando eu fiz a pós-graduação também de gestão de negócios, fiz no MBA um tempo atrás, eu fiz também um projeto de uma marca de joias. E isso é muito legal, né? Porque você valida lá no MBA, isso é bacana demais. Exatamente. Então, ela acabou validando o negócio, como você falou agora, né? Aí nós falamos, vamos colocar em prática o negócio agora, né? Agora tem que colocar para acontecer. E nisso ainda ela trabalhava com CLT, eu também com CLT. O que nós vamos fazer agora? Pô, nós temos cinco, seis segmentos. Como que eu vou administrar cinco, seis segmentos? Eu não entendo de nenhum deles. Focamos nas semijóias. Porque a mãe dela, há muito tempo atrás, pegava alguns mostruários, revendia as semijóias. E ela, de vez em quando, ajudava a mãe dela. Comecei a pesquisar na internet o segmento e descobri que onde você está hoje em Limeira era a capital das semijóias. Um certo dia pegamos um carro e fomos para lá, num sábado. Chegamos lá, aquele monte de loja, ficamos mais perdidos que tudo. Ficamos perdidos naquela avenida. Começamos a entrar em lojas, olha aqui, olha ali, olha aqui, olha ali. Compramos algumas mercadorias e trouxemos de volta. E ali começou a diamante azul, nesse dia. Fizemos um investimento ali de R$400,00. Começamos com R$400,00 apenas. Ela trouxe, vendeu as peças. Não sabíamos nem calcular a margem. Colocamos 100% ali em cima só. E vendemos, reaplicamos o dinheiro novamente. Voltamos aí um mês, pegamos, compramos R$800,00 de mercadoria. E daí pra frente o negócio veio fluindo. Posso fazer um parênteses aqui? Pode fazer, claro. Isso que tu falou aí, cara, é interessante demais. É uma coisa que é um conceito muito simples, né? Que eu gosto de chamar aqui, popularmente, de montinho montão. Que é o quê? Você tem um montinho de R$400,00. E aí você foi lá, investiu em produto, precificou, colocou a tua margem e vendeu. Aí você transformou num montão de R$800,00. Pois é. Comparado com o R$400,00, virou um montão. Só que quando você vai comprar, agora ele é o teu montinho de novo. Só que o teu montinho agora é maior. Aí você vai e reaplicou R$800,00. Aí desse R$800,00 você fez quanto? Aí foi multiplicando. Foi multiplicando. Foi mil, mil e pouco, mil, duzentos, mil, duzentos, mil, duzentos. Foi se multiplicando esse montinho montão. E isso aí começou lá em 2018. Então faz aproximadamente quase quatro anos que a gente tem a marca. Legal. E a gente não tinha um 100% de foco. Porque como ela trabalhava, eu trabalhava. Então isso aí era mais uma renda extra pra gente. Não é que a gente tinha um projeto em mão, mas era uma renda extra. Então foi levando meio que como um hobby isso aí. E esse caminho de hobby, nessa renda extra, ela engravidou. Como a gente já tinha o projeto de montar um negócio pra gente, isso aí só deu força pra gente seguir em frente no negócio, né? A gente se programou, se estruturou. Ela saiu da empresa que ela trabalhava pra tocar só o negócio de semi-joias. E esse negócio de semi-joias, nós fomos crescendo cada vez mais, fomos se aprofundando, buscando conhecimento. Mas chegou uma hora que não ia mais pra frente. Pô, isso aqui não vai. Ou a gente tem que alavancar o negócio de alguma forma, ou senão nós vamos ficar no que a gente tá hoje. Só fazendo pra pagar as contas e comer uma pizza no final de semana. E aí foi onde a gente começou a se aperfeiçoar no mercado, buscar mais informações e descobrimos o bruto. Que a gente já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era exatamente. Fomos pesquisar do bruto, fomos buscar informação. E mais ou menos no ano passado, em junho do ano passado, a gente teve a primeira compra no bruto, né? Foi a nossa... Nós ficamos dois anos comprando peça no atacado e revendendo. E pra alavancar, teria que ter revendedora, mudar a estratégia que a gente tava fazendo e comprar no bruto pra ter uma margem maior. E é o que tá acontecendo até hoje. Porém, o negócio cresceu rápido a partir da primeira compra no bruto. Nós compramos em junho, banhamos e colocamos pra vender. Arrumamos algumas revendedoras, algumas amigas, algumas outras pessoas e saímos pro mercado. Ela tocando o negócio e eu trabalhando como CLT ainda. Em dezembro, em seis meses, nós távamos com dez revendedoras. Uau! E tinha um faturamento até razoável. Porém, o negócio tava... Não tava reto, tava meio torto. Porque em dezembro, a gente chegou pra fazer um balanço e tinha vendedora que vendia nada, vendedora que vendia mil, vendedora que vendia quinhentos, vendedora que vendia cem. E a gente tava colocando muita energia num negócio que tava desestruturado. Paramos com todas as revendedoras. Ficamos com, acho que, duas ou três apenas. Elas sabem melhor isso aí. Que a gente achou que era viável. Em janeiro. Isso foi em 2021. Dezembro de 2021 pra 2022. Isso aí, já. Isso aí, agora. Em janeiro, eu fiz um plano de negócio pra ela, pro ano de 2022, onde a gente ia ter algumas metas e alguns investimentos que eu ia tá fazendo pra ela poder trabalhar. E hoje, nós estamos comprando o seu curso, né? Investimos no seu curso em fevereiro, pra gente entender se a gente tava realmente no caminho certo. E aí, algumas coisas, bastante coisa, a gente tava indo no caminho certo. Algumas a gente estruturou, no caso, parte de posicionamento de marca, né? Que a gente não tinha um posicionamento de marca. A gente tinha marca, mas era uma marca só. Era um nome. Aí, a gente estruturou parte de Instagram, essa parte de fotografia, ela que tirava todas as fotos, ela que fazia tudo. Então, a gente terceirizou pra uma empresa, a gente investiu em embalagens. E agora, a gente tem uma influencer também fazendo um trabalho pra gente nas redes sociais. Então, a gente tá profissionalizando um pouco mais o negócio, né? Vamos falar assim, a gente tá saindo de recém-nascido, estamos passando pra fase de adolescente agora. Onde a gente tá estruturando melhor o negócio, pra até no final de dezembro, de novo, desse ano, a gente já tá com umas 10 representantes. A gente já tá com 6 novamente, porém estruturado. E até dezembro, a gente quer chegar com 10, ou antes de dezembro, né? Se possível. A gente quer chegar com 10 representantes novamente, pra fazer um negócio mais estruturado. Então, é mais ou menos assim a história nossa. A gente tá com quase 4 anos, em novembro, né? Agora, de 2020, vai fazer 4 anos, completa 4 anos. E, graças a Deus, aí, com dicas que a gente tem dos seus cursos, as pessoas que a gente conversa, o conhecimento que a gente busca também, a gente tá conseguindo trilhar um caminho bacana. E hoje, ela, minha esposa, pelo menos, vive disso. Ela tem o salário dela da SemiJóia. Ela paga as contas da SemiJóia. A empresa se paga. Eu já fiquei um tempo fora do agronegócio, que é o meu segmento, pra ajudar ela. Então, agora, dois meses atrás, eu voltei também pro agronegócio. Mas, pretendo, em breve, assim que der uma estruturada boa na empresa, ajudar ela. Ficar com ela aí e crescer pro futuro. Olha, eu vou te dizer que isso aí acontece bastante, hein, cara? Eu canso de ver a galera, normalmente, a esposa começa, né? Aí, vai indo, vai arrumando, vai ajeitando. Quando vê, dá um boom. E aí, o marido vem junto. E isso é massa, porque a hora que você une as forças, os dois, ali, o negócio é de vocês, né, cara? É teu. Então, você vai fazer aquilo ali com muito mais afim, com muito mais... Se tiver que trabalhar até meia-noite, vai. Até duas da manhã, vai. É, na verdade, a minha atuada tá essa daí, né? Eu trabalho numa empresa, eu presto até consultoria nessa empresa, né? Quando eu for agronegócio. E depois das seis horas, cinco e meia na hora que eu tô em casa, aí o meu negócio é semi-joia. De nove de semana é semi-joia. Então, eu tô vivendo a semi-joia, né? Pra poder chegar num certo dia e eu tá com ela 100% no negócio. Mas ela é guerreira aí. E ela tá dando conta, graças a Deus, de mesmo sozinha aí, tocar um negócio. Que legal, cara. E uma coisa interessante que você falou aí, que me chamou muita atenção, é que vocês têm o negócio há quatro anos, né? Quatro anos. E aí, esse ano, quando vocês decidiram realmente investir nessa parte mais de conhecimento, de uma validação um pouco maior, é que vocês cresceram porque você tomou algumas decisões, né? Sim. Igual você falou ali, pô, a gente tirou as revendedoras que a gente tinha antes, aí vocês entraram na Revolução, entenderam algumas coisas que dava pra fazer o certo, que tinha que mudar e começaram a recolocar pra crescer, né? Então, isso é muito interessante, né? Essa mentalidade, né? A pessoa olhar, foi o que eu fiz também lá atrás. Pra gente olhar pro nosso negócio e falar assim, olha, eu tô batendo cabeça aqui. Isso aqui eu tô batendo cabeça. Se eu conseguir ajeitar isso aqui, eu vou crescer muito mais rápido, né? E é uma questão de mentalidade e de visão de negócio. E isso faz total diferença, né? No crescimento, cara. É muito bacana isso aí. E hoje o foco de vocês, então, é revendedoras. Vocês estão trabalhando pra estruturar, pra crescer mais com revendedoras, né? Vocês têm seis e tá estruturando pra crescer mais, né? Hoje a gente tem dois segmentos aí. A partir de revenda e a gente tá partindo um pouco pro atacado também. Tem algumas pessoas que estão comprando com a gente no atacado. Então, a gente tá dando uma estruturada em mercadoria, em produtos, né? Pra poder partir pra esse segmento também. Mas já tem algumas pessoas que compram com a gente. Mas o foco nosso, por enquanto, tá nas revendedoras. Que eu acho que é o que tá dando o resultado mais rápido. E a parte de Instagram também, redes sociais. Só que a gente tirou um pé um pouco das redes sociais. Porque a gente viu que demanda muito esforço ali, né? Demanda muito investimento pra você ter um retorno. Então, a gente investe. Porém, a gente deu uma segurada. Porque a gente achou mais interessante partir pro lado de revendedoras mesmo. Nesse momento. E aí, vamos ver até o final do ano aí o que promete pra gente, né? Cara, bom demais. Que legal. Vocês estão num caminho muito bacana. Vez ou outra, quando eu faço, né? Algumas vezes eu faço algumas consultorias mais próximas, né? Com algumas empresas e tal. E normalmente, né? A gente pega assim, ó. Algum ponto, um elemento da empresa. Você faz consultoria também. Você também vai entender o que eu tô falando aqui. Você pega um ponto, um elemento da empresa. O que a pessoa tá fazendo. Que você vê e fala assim, cara. Se ela pegar isso aqui e dar uma aceleradinha. Uma apertadinha nisso aqui. O resultado vai fazer assim, ó. Pum. Sim. Porque às vezes a gente tá tão dentro do nosso próprio negócio. É igual eu aqui nas minhas empresas, cara. Eu tô contratando um consultor aqui pra vir de fora. Pra ele falar a visão dele do que eu tô fazendo. Não é pra ele fazer pra mim. É pra ele falar assim, olha, Gustavo. Esse processo aqui tá legal. Mas se a gente fizer desse jeito. Com uma outra visão de uma pessoa que já passou por... Esse consultor que a gente tá negociando aí. Ele já liderou uma empresa no México. Com mais de mil funcionários. Faz parte de processo e tal. Então tem bastante experiência. E aí ele traz uma visão diferente, né? Então quando você traz isso, você fala assim. Olha, isso aqui, cara. Se dá uma apertada aqui, você vai explodir. E a gente, como tá tão dentro do negócio. Às vezes a gente fica resistente. A gente fala assim. Nossa, mas se eu mexer nisso aqui. Eu vou sair da minha zona de conforto nesse ponto. E não vou gostar muito. E aí a gente resiste. Mas quando você vai e fala. Ah, quer saber? Vou validar. Vou testar isso aqui. Vai ver o que vai acontecer. Aí você vai lá e faz. É onde você tem o resultado fora da média, né? Você acaba virando a chave, né? Foi o que aconteceu quando a gente comprou o seu curso, né? Que eu já te acompanhava. Já vi algumas coisas. Só que a gente acha que tá fazendo tudo certo, né? Então, ah, não precisa de ajuda. Eu vejo os cursos dele. Eu vejo outros cursos na internet aí. No YouTube que hoje o acesso é fácil. É livre aí pra quem quiser. E você acha que tá fazendo tudo correto. Aí na hora que você pega uma pessoa de fora, igual o seu curso. Que tem umas orientações ali. Como fazer. De que forma fazer. Você vê que o negócio caminha muito mais rápido. Do que você querer fazer sozinho, né? Sim. Com certeza. A gente encurta trajetos, né? A gente curta. Se tivesse pego essas informações lá atrás, talvez a gente teria caminhado mais rápido. Mas eu acho que de qualquer forma tá sendo válido a experiência nossa aí. De passar pelo que a gente passou e tá chegando aqui até onde a gente tá hoje, né? Isso. Com certeza. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Se a gente tiver essa mentalidade, né? De, ó. Tive esse problema aqui. Mas se você pensar assim. Bom. Eu não perco, né? Nada. Ah, perdi. Investi um dinheiro aqui que deu errado. Se você tem a mentalidade que você não perdeu. Mas que você aprendeu alguma coisa. Que aquele dinheiro foi um investimento. Pra aprender. Show de bola. É excelente. O problema é quando as pessoas entram numa coisa, geram problema e fica assim. Meu Deus. Eu perdi. Ou isso aqui. Não. Você não perdeu. Você aprendeu o que não é pra fazer. Só que é muito mais interessante você pagar mais barato pra aprender o que não fazer e o que fazer. Que você vai economizar um dinheiro. Verdade. E a gente só vê isso depois que a gente faz. Cara, é sempre... É incrível. Mas é sempre... A gente sempre... Essa frase que você falou. Se eu tivesse feito antes, eu teria tido o resultado do antes, seria economizado. É uma frase que a gente escuta muito. Porque a gente só vê isso depois que a gente faz. Depois que dá o passo. Que até dá, a gente tá preso na crença. Tudo é aquele medo, né? Será que eu acho que eu tô no caminho certo? Eu não vou precisar? Será que se eu fizer, vai dar resultado mesmo? Vou investir talvez um dinheiro que eu não tenho. Eu poderia ter investido em peças ou em qualquer segmento que você tiver. Mas o conhecimento é válido. Eu acho que mesmo que você sabe, não quer demais ouvir outra pessoa. É. Ele muda mesmo. E aí, cara. Uma coisa que eu gosto sempre de perguntar pro pessoal também é o seguinte. Em relação à mentalidade, cara. Como que é o teu pensamento? E talvez um pouquinho o pensamento ali da Pamela também, né? Como que vocês lidam com a diversidade no negócio de vocês? Como que vocês conseguem conciliar família, filho? Visto que você tem o teu trabalho hoje e é a Pamela que foca no negócio dela, no negócio de vocês, né? Ela que tá mais à frente ali. Como que é isso, assim? Como é que vocês lidam com isso? O Otá, falar que é fácil não é. É complicado, é bem corrido a nossa vida, né? Mas se você quer ser alguma coisa, ser alguém, ser alguma coisa lá na frente, você tem que se submeter a alguns perrengues aí, né? É igual o nosso, a gente tem criança pequena, a gente trabalha, leva pra escola, volta. E a gente tem que se encaixar dentro dos nossos horários. A gente tem que trabalhar de madrugada, trabalhar de sábado, de domingo, pra poder encaixar todas as coisas e a gente chegar onde a gente quer o resultado que a gente quer, né? A minha esposa, a gente teve essa oportunidade dela sair da empresa, né? Conseguir sair antes e tocar um negócio. Então, foi um pouco mais fácil, por mais que agora tem o nosso filho que dá bastante trabalho, mas ela consegue estar o dia todo no negócio aqui, né? Então, dá pra ir conciliando isso aí. E é essa forma, pra gente poder crescer e chegar. Então, acho que é persistir, né? Não pode desanimar no primeiro problema que você tiver ali que você não vai pra lugar nenhum. Então, acho que é persistência, né? A gente querer o negócio, querer que aconteça e batalhar pra isso, né? Correr pra isso. Se a gente não fizer, ninguém vai pegar e fazer pra gente. É. Que desafio sempre vai ter, né, cara? Desafio sempre vai ter. É normal. E se for fácil demais, todo mundo faz, né? Então, tem que ter um probleminha aí pra dar trabalho um pouco. É. Olha lá, quem chegou. Ó, quem é que chegou aí? Olha aí, ó. Oi, Gustavo. Eita. Tudo bem? Olha, querida. Como é que você tá? Eu tava me preparando pra falar com você, viu? Prioridades, né? Prioridades, né? Tem uma prioridadezinha, um pouquinho mais, um pouquinho mais prioridade. Eu acho que ele sente que a gente vai fazer alguma coisa. A criança deve se sentir, né? Possível. Porque aí é onde ele começa a ficar agitado. Não sei se é porque a gente passa agitação também, né? E aonde ele ficou aqui. Tava passando agitação pra ele e aonde ele não para. Não para. Quando você tem um bebezinho pequeno, você sabe como é que é, né? É, mas é normal. Eu, ó, não tem uma live que eu não tô aqui, que eu não escuto ele lá chorando. É, não sei o que dizer. Não tem uma live. É normal. Mas que legal. Que bom que deu pra aparecer um pouquinho aqui. E já colocaram ele na frente das câmeras, né? E já vai soltando aí. É, isso é verdade. Ele vai ser melhor que a gente. Então. Essa geração, essa agonizada que está vindo aí. É mais liberada. É como se diz, eles estão mais desinibidos que a gente. Eles não têm trava, né? Não, não tem. Eles não têm trava. Nossa, eu vejo todos os meus filhos quando já quer pegar o celular, quer mexer. É? Parece que eles aprendem as coisas muito mais rápido que a gente. Não, você nem ensina, né? Ele já vai pro dedinho, né? É, parece que já sabe como faz. Eu nunca vi um celular na vida. Olha e começa a fazer assim, né? Não, os meus... A agonizada de hoje em dia é... Mas isso é bom. Isso é bom. Eles desenvolvem mais rápido. Isso é bom demais. Ai, mas que bom, viu? Muito obrigada aí pelo convite. Ô, Pamela, e não sei se você consegue falar um pouquinho, aproveitar que você veio. Eu perguntei pro Eduardo, vou te fazer a mesma pergunta. Como é que vocês estão lidando com negócio, né? Filho pequeno e você... Como que você trabalha? O teu negócio é toca de casa? Como que é isso? É dentro de casa, né? Com ele. Eu faço tudo no tempo dele por enquanto, né? Porque demanda muito. E às vezes eu chego porque ele fica aqui, não é uma doida. Eu digo pro Eduardo e falo, pelo amor de Deus, não deu tempo. Igual, essa semana eu tenho que liberar a maleta, né? Chegou a mercadoria. Então, eu tô etiquetando. Então, essa parte é minha, né? Assim, chega o final de semana, na noite, o Eduardo acaba me ajudando, né? Com ele. Mas assim, eu que acabo fazendo tudo. Quatro horas da manhã eu acabo acordando. Aí, onde eu tô fazendo post. Eu tô fazendo, tipo, já deixando tudo programado. Já não durmo mais. Então, assim, a nossa vida acaba sendo corrida por isso. A gente fica cansado, cansado. Dá vontade de desistir? Dá vontade de desistir. Mas olha pra ele e fala, não, não dá pra desistir. Não tem mais essa opção, né? Não, é. E é bem corrido, viu? Bem corrido mesmo. Porque é tudo por ele, né? Então, tem que ter o tempo dele, né? Sim. Tem que ter o tempo dele. Então, vamos caminhando, se Deus quiser. Vai ter que estar dizendo, né? É. E aí, vamos. Vamos que vamos com ele aqui, com ele crescendo junto. Que legal, que bacana. Mas isso é, cara, assim, eu falo muito assim que não tem dinheiro no mundo que pague você conseguir conciliar, né? E ver o seu filho crescer. Tá junto ali, né, cara? É. Apesar que é trabalhoso, é claro que é, mas tudo vai ser trabalhoso. Você trabalhar fora, no emprego é trabalhoso, o teu próprio negócio é trabalhoso, mas você trabalhar em casa e teu filho tá junto ali, você conseguir ver a evolução. Pô, aprendeu tal coisa, aprendeu com você, você viu. Igual o meu filho primeiro, quando ele começou a andar, foi comigo, na minha frente, eu chamando ele e ele andou, não foi na escola. Foi assim, foi desse jeito. Foi um tempo aqui comigo, aqui pra ajudar, porque eu não tava dando mais conta, né? Porque veio crescendo, como ele vem explicando, até o ano passado, tava meio torto, né? Tava crescendo, mas a gente tava meio desorientado. Falei, nossa, onde a gente tá errando? Se eu entregar uma maleta pra uma vendedora, eu vou vender um brinco de 30 reais, de 33 reais. Do jeito que você entregava, do jeito que eu entregava a maleta, ela devolvia. Aí eu falava, gente, aonde eu tô errando? A gente precisa acertar. Aí foi aonde a gente comprou o seu curso, em fevereiro, e a gente deu essa boa estruturada. E agora eu tô no caminho, então eu tô trazendo pessoas com comprometimento, porque até então não tinha, sabe? Legal. Pegar e catar o seu, todo o seu trabalho, né? O seu dinheiro, o seu investimento, o nosso tempo, que eu etiqueto, eu acabo fazendo o preço, fazendo tudo, tirando foto, eu vou pro estúdio, eu mesmo tiro foto, entendeu? Então, assim, e você, e a pessoa não dá esse valor. Então, agora, graças a Deus, né, agora estruturando aí e tal, eu acabei trazendo pessoas, tô trazendo pessoas com comprometimento, graças a Deus. E, assim, tá corrido? Tá corrido, né? Mas, assim, a gente vai no caminho, né? Vai chegar uma hora que eu vou falar pra Eduardo, Eduardo sai, que agora não tem mais jeito. Mas esse caminho que vocês trilhando, que estão trilhando, é muito legal. Porque você começa com custo baixo, né? Porque você tá em casa e tal, né? A internet dá pra casa, você não tem custo praticamente, muito baixo. Então, tudo que vende, a tua margem ali, né? Que você recebeu, é lucro. Você vai tudo bem e mexe no negócio. E isso é muito bom, né? Essa nasce a minha sementinha e vai crescendo. Na hora que você chega no ponto que você fala, bom, crescemos o suficiente, aponto agora eu vou pra uma sala, eu vou botar o nosso filho na escola, e vou, né? Aí você vai pra um outro patamar, digamos assim, de negócio, um outro ponto de negócio. E tá tudo bem, mas é isso que é legal. É você plantar hoje, passar por essa fase de crescimento, né? Que é onde eu sempre falo aqui nas lives, que a maioria das pessoas não querem passar por isso, por isso que não cresce, né? Ah, mas e o meu filho? E como que eu vou fazer? Isso é igual pra todo mundo. O que vocês estão passando, eu não passei necessariamente com um filho, porque eu não tinha filho na época, né? Mas também foi difícil. Eu tive as minhas dificuldades também, como todo mundo tem. Mas você pega a tua dificuldade, abraça ela e fala assim, isso aqui é uma dificuldade que eu vou transformar isso numa força pra eu vencer isso e transformar essa coisa, talvez, negativa numa coisa muito positiva pra eu crescer. E lá na frente eu desfruto disso que eu venho passando, né? O famoso dias de luta, dias de glória, né? E aí quando você chega lá na frente e você fala assim, uau, cheguei onde eu queria, no ponto que eu queria, todo jeito que eu quero e tal, tal, tal. Aí as coisas elas ficam mais fáceis, pessoas começam a chegar a você, você começa a ouvir, nossa, que sorte que ela deu, olha, o negócio dela é legal, que sorte, mas ninguém viu. Você acordou às quatro horas da manhã, os perrengues que você passou, né? O malabarismo que você fez pra conciliar filho, casa e lazer com a família e tudo mais, e isso é muito bacana, isso é legal. Ninguém quer passar as dificuldades, né? A pessoa só quer chegar lá na frente e colocar a mão no pote de ouro, mas passar o perrengue, a dificuldade, é só quem sabe o que é e como que é. Exato. E a gente que tá ali sabe que não é fácil, você sabe que não é fácil. E vão ter as pessoas que vão te dar força, vão ter as pessoas que vão falar que você é louco, vão ter as pessoas que vão te criticar, mas é normal pra qualquer negócio isso aí. Exato. É, vou ter uma choradinha, eu vou dar um pouquinho de louvor a passar. Obrigada, viu, Gustavo? Tranquilo, valeu, Pana, prazer, valeu. Mas é bem isso, cara, e você só não vai tomar crítica se você tiver parado. Sim. Se você não estiver fazendo nada, entendeu? A partir do momento que você falou assim, ó, vou fazer algo diferente, se prepare, que vão começar a se levantar coisas e pessoas pra tentar te segurar, pra tentar te salvar. E o que mais tem é isso aí, o que eu mais escuto é isso aí. Pessoa falando, você é louco, você vai fazer isso, você vai entrar num segmento que a gente tá entrando, agora você tem um monte, a padaria tem um monte, o mercado tem um monte, a farmácia tem um monte, então você tem que fazer o negócio da maneira correta, fazer com gosto, fazer com carinho, que o negócio vai dar certo. Agora, se você pegar, se apegar no que as pessoas vão criticar e vão falar, você desanima na primeira semana, no primeiro dia. É. A farmácia é bem, bem complicado. Mas, assim, a gente não se apega nisso, a gente tenta se apegar em coisas boas, ouvir opiniões de quem tá no negócio, tanto as opiniões construtivas, contra as outras opiniões aí, pra poder ver o que serve pra gente e seguir em frente. E o caminho é esse aí mesmo, acho que não tem como ser diferente, sem sofrimentos, não tem nada. É. Com certeza, cara, com certeza, bom demais. Eduardo, e pra gente fechar a nossa live aí, cara, eu queria que você deixasse um recado pra galera aí, né? Pessoal que tá aí, tá no ramo, tá, né, talvez com dificuldade, tá querendo crescer, tá, enfim, eu queria que você deixasse um recado pra galera aí, que tá ouvindo a gente aí. É, cara, eu acho que é acreditar no, ter um sonho primeiro, né, de tudo, a pessoa querer fazer alguma coisa pra si, acreditar no seu negócio, no seu potencial, buscar conhecimento, que eu acho que é o fundamental pra qualquer negócio dar certo, e não desistir, correr atrás, passar os aperdos que tem, passar os momentos, viver os momentos bons, e seguir em frente, sem desistir. E perseverança, né? É acreditar e seguir em frente, que o negócio dá certo. Bom demais, cara, bom demais, maravilha. Meu querido, mais uma vez, cara, obrigado pela participação de vocês na live, inspirador demais, prazer enorme conhecer a história de vocês. Prazer é meu, conectar teu papo contigo aí. Tamo junto, cara, e ver toda essa, essa dedicação de vocês, né, eu sempre falo, cara, eu vou repetir pra vocês, é, acho que as pessoas já cansaram de ouvir falar isso aqui, a coisa que eu mais me orgulho, de todo o trabalho que a gente faz, de todos esses seis anos que eu venho fazendo esse trabalho no Instagram aqui, a coisa que eu mais me orgulho, é as pessoas que a gente atrai, né, as pessoas que, que estão com a gente, as pessoas que entram nos nossos treinamentos, isso é a coisa que a gente mais se orgulha. E é incrível, quando a gente, quando eu venho pra live, né, eu nunca conversei com vocês, a gente nunca se falou, nada, a gente veio pra live aqui pra conversar, e, incrível, mesmo, mesma linha de raciocínio, família, né, princípios muito parecidos, e isso é muito legal, cara, eu me orgulho demais de ter pessoas como vocês aí, dentro do Revolução, né, ter como parceiro aí, e se Deus quiser, a gente vai fazer uma outra live, daqui um, dois, três anos, como isso acontece com vários anos nossos aí, de vir contar de novo, a evolução que vocês tiveram, desse dia, até pro outro resultado, né, até pro outro passo, outro lugar que vocês chegaram aí. Fechado, cara? Mais uma vez, te agradeço pela participação, viu? Opa, eu que agradeço e fico à disposição aí, se a chamar, nós estamos às ordens, estamos à disposição, tá, jóia? Valeu, e aí,